Este amor, feito por Cristo, não vai se acabar Pois é verdadeiro, é duradouro Pois está firmado em Deus Existem lutas, existem dores Mas é superado por um grande amor O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Um doce lar Dois corações Nada pode quebrar Este laço de amor De amor O que Deus formou O que Deus uniu O homem não pode separar Pois está debaixo da perfeição de Deus De Deus Dois corações